O acusamento feito, o Jô dominou, ameaçou, virou o juiz da pênalti! O juiz da penalidade máxima! Jô botou a bola, o Gustavo deu o carrinho, Jô cai, Luiz Flávio apita, penalidade máxima! É só um Corinthians e Palmeiras pra acontecer uma coisa como essa. Última bola de verdade, Cleber. Última bola do jogo, mais de 50, indo pra 50. O Jô faz o gol e a gente vai pras penalidades máximas. O Everton pega, ela vai pra fora e o Palmeiras é campeão. 51 e meio, Jô na bola, Jô contra o Everton, o Everton contra o Jô. Vale o título definido ou o título indo pros pênaltis. Parte o Jô, bateu de pé esquerdo! Gol! Gol, Jô! Gol do Corinthians! 52 minutos, o Gustavo fez uma partida impecável, deu um pote e derrubou o Jô! O artilheiro do Corinthians, depois desse lance, bate o pênalti! O Everton chega assim, ó, assim, ó, mas não consegue! É, Jô! Hoje de novo, Jô! Mete a bola no gol, olha o Everton, bate na bola e não consegue tirar! Que coisa! Esse é o imponderável! Esse é o sobrenatural de Almeida! Prende bola, Jô de Wagner, chama a falta! O Rio Verde, o Cristian, rouba dele! Não vai Cristian, feita a fim, dá pro time do Corinthians! Cristian, paga até bater, roubou, bateu! Gol! 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 É do Corinthians! É de Cristian! Veia dúzia! Páspial! Vai à loucura! O Corinthians é o time da virada! O Corinthians é o time dos momentos finais e decisivos, o Corinthians é assim, o Corinthians arrepia todos nós e nos emociona, é o Corinthians que tem essa história de decisão em cima da hora, este é o Corinthians. Eu estou arrepiado com você, Corinthians, 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 dois e a pinta ao árbitro, é um baldo, o Corinthians me emocionou, Vanderlei e Quartarano. O Corinthians vai sair, o Sr. Moça pega de novo, lá do lado direito passou o Wagner, ele preferiu a bola para o Wagner. Gol, Wagner, gol do Corinthians. É gol com cheiro de título, é gol para a torcida explodir e gritar. O Corinthians sai para o jogo, Sr. Moça dá uma olhada no bolão para o Wagner em posição que parece boa. Aí o cara que está jogando pelo lado, mas tem a origem no meio da área, dá um tapa na bola preciso, bola para o fundo do gol. Wagner, Wagner, hoje para ser love dessa massa corintiana com esse gol, 44 minutos passados, Wagner, Wagner love. Alô, torcida do Corinthians, aquele abraço do Wagner, para o Wagner, com lágrima, abraço com um aperto de campeão. Ligado outra vez o Renato para atirar. Correta a atitude do jogador, mas certo há, tem que deixar seguir. Tem mais uma cobrança de escanteio, o time do Corinthians. 42,5, bola para a área, cabeçada para o gol! Gol! Paulinho do Corinthians! Uma cobrança de escanteio, poderia ser de um vacilo, de uma movimentação, de uma bola parada. Paulinho testa, Fernando Prostica, não dá para chegar, bola para o fundo do gol! Paulinho, camisa 8, o Corinthians abre o placar, diminui a tensão para um lado, joga todo o peso para o outro. Abraços e mais abraços, de um lado, do outro, mamento, medo do fim do jogo. Olha o time do Corinthians, chegando ali o Romarinho! Gol! Romarinho do Corinthians! Isso é bem estrela! Isso é para cair nas graças, para morar no coração da fiel torcida! E a jogada começa com o Paulinho tomando a bola do Riquelme. Emerson ajeita, Romarinho dispara, fica na cara do gol! E o gol não ficou pequeno, o goleiro não ficou gigante. Ele teve qualidade, habilidade, frieza! Foi o primeiro tapa na bola que ele deu na Libertadores da vida inteira! E manda para o fundo do gol! Romarinho, camisa 21! O Corinthians empata o jogo! É o! As sc鉤as